Seguem os cercos e os patrulhamentos em busca dos assaltantes que nós tivemos essa ocorrência de assalto ao banco, insulina dos dois bancos lá na sexta-feira passada. Desde então, de imediato, foram acionadas todas as equipes. As equipes chegaram lá no momento que estava ocorrendo ainda o roubo ao banco. Tivemos um primeiro enfrentamento com troca de tiro com os assaltantes. Eles empreenderam fuga num veículo que estava próximo ali e se depararam com uma outra equipe. Tivemos uma segunda troca de tiros também. Desde então, eles se embrenharam em matas. Nós montamos o gabinete de crise, o posto de comando. Foram acionadas outras equipes. Nós montamos pontos de bloqueio em toda a região para que eles não saíssem da região. Acionamos também outras equipes para que nós possamos fazer o patrulhamento e realmente capturar esses indivíduos. Nós temos também drones de identificação termal que estão sendo passados durante o dia e durante a noite para ver se identificamos eles em mata. porque eles estão embrenhados em mata. Também temos equipes do BOPE dando apoio a esta ocorrência. Foi feito contato e eles vieram. O Batalhão de Operações Especiais também está na região. O Comando de Operações Especiais também lá. O Batalhão de Operações Aéreas com helicóptero também está lá. E outras unidades que estão ao cerco aqui na região. 16º Batalhão, 21º Batalhão, 19º Batalhão, 6º Batalhão, 12ª Companhia Independente e outras unidades que estão dando apoio a esta nossa ocorrência. Desde sexta-feira nós tivemos uma evolução da ocorrência em si, onde houve a prisão de um dos assaltantes, identificado ele e encaminhado para o flagrante. Também a prisão de outras duas pessoas envolvidas nesta ocorrência. E também, consequência disso, nós tivemos também a identificação e qualificação dos outros três assaltantes. Então, seguimos nas buscas, seguimos no cerco para nós conseguirmos o êxito nesta ocorrência. Uma coisa que acho interessante falar, porque uma equipe muito grande do 3º Batalhão está mobilizada nesta operação. O comandante, inclusive, do administrativo estão lá fazendo um trabalho muito forte e ininterrupto. População ajudando também, de alguma forma? Todo o 3º Batalhão está empenhado, não só o 3º Batalhão, como a Polícia Militar, com todos os meios necessários e que precisam ser empenhados. Todos os meios estão sendo usados para esta ocorrência. A participação da população é muito importante. Qualquer alteração, a gente sabe que no interior, qualquer coisa que foge da normalidade, as pessoas se percebem e que essas informações cheguem de imediato para nós. Com muita responsabilidade, logicamente, dessas informações, porque tudo isso despende um esforço da polícia. Se não é uma informação muito precisa que chega, se é uma informação que ouviram falar ou que não tem realmente a certeza dessa, nós vamos, mesmo assim, empenhar esforços para que vão até lá. Mas entendam que as equipes, indo até lá, constatar uma situação que não condiz com a realidade, a gente dispõe dessa equipe que ela poderia estar fazendo outra coisa. Mas a participação da população é muito importante trazendo essas informações. E é que essas informações sejam meio imediatas. Temos informações, muitas vezes, de que pessoas estranhas ao meio tiveram indeterminadas propriedades, só que essas informações chegaram duas horas, uma hora depois, então isso dificulta um pouco. Mas seguimos as buscas até conseguirmos o êxito e um resultado bom para a polícia militar e para toda a segurança pública da região.